A editora Facus da UFSM lança a versão em e-book da obra Prática de Discursos Midiáticos, Representação, Sociedade e Tecnologia. O livro reúne textos do programa de pós-graduação em Comunicação. E sua versão digital foi organizada pelos alunos do curso de produção editorial. O lançamento do livro ocorre no dia 13 de maio, na Feira do Livro de Santa Maria. Outras informações, acesse o site que aparece em sua tela. Kellen Duarte, repórter TV Campos.